Olá, estou vindo aqui para te contar duas novidades que acabaram de chegar aqui e me entregaram ainda há pouco. Agilidade emocional, olha que barato, eu não vou ler esse livro, e depois tenho aqui o segundo que é cenários da inovação para a educação na sociedade digital. Fazem parte do conteúdo que nós vamos trabalhar lá em julho, lá na UCS, na faculdade de Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, que eu faço parte do grupo de professores da pós-graduação de transformação digital na educação. E esses dois livros aqui são base de muita coisa que nós vamos trabalhar. Eu estou te esperando logo mais, olha, numa próxima live eu vou falar sobre o que eu estou lendo disso aqui, e o que tem de bom nesse conteúdo aqui. Falou, adeus, até o próximo vídeo.